A reportagem na Rádio Acústica FM está nas ruas da cidade, estamos na 3 de outubro, estamos no bairro Olaria, onde é um buraco dentro do outro, água empossada na lateral e neste momento quem se desloca aqui e tem coragem de passar com o veículo, pula mais que pipoca. Pois é, não deveríamos estar brincando, porque a coisa aqui é séria, mas vejam as imagens. Você que está assistindo o vídeo, está vendo, mas você que está nos ouvindo não consegue perceber, então eu vou descrever para vocês. Um buraco dentro do outro, teve morador que brincou comigo que a rua 3 de outubro tem mais buracos do que o número de habitantes em Camacuã. Sem brincadeiras a gente vai mostrar aqui junto também a Joaquim, a rua Joaquim Gonçalves da Silva, a 3 de outubro, a Nadir Medeiros, outras ruas aqui que precisam muito do patrulhamento, precisam muito de um material como o cascalho, porque todos os dias de chuva os moradores passam por esses trabalhos aqui, por essas dificuldades e por tudo o que tem pela frente que é aqui neste momento, a sombra da árvore mostrando para vocês mais uma vez um buraco dentro do outro, dificuldade do pessoal aqui circular, até mesmo de moto. Então, é das ruas da cidade, é do bairro Olaria, é da rua 3 de outubro que a reportagem da Acústica FM mostra em vídeo para vocês a urgência de um patrulhamento, cascalhamento ou material aqui nesta rua. Acústica FM Acústica FM